Meu Deus do céu cara, estão metendo chumas em mim. Que isso meu amigo? É os balas vindo cara. Ah, aí vocês não querem mais tretar, é isso. É isso, é isso mesmo. Brincadeira, viu galera? Brincadeira um negócio desses, viu? Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e galera, GTA San Andreas pra vocês, mais uma vez. Vamos continuar as missões do Rider, eu só tenho que mencionar uma coisinha aqui, vídeo passado galera, que eu publiquei ontem, eu trouxe a missão dos bombeiros, e por algum motivo o jogo não salvou, então eu vou ter que refazer ela. Faz parte né galera, também que é uma missão bem simples de fazer, não tem problema nenhum, mas eu queria desabafar e falar pra vocês. Catalizador. Mano, eu não consegui encontrar aquela coisinha que eu burro, então eu vou fazer minha própria. É fácil, cara. Mano, não faça isso. Você vai ensinar os dois de nós. Bom dia, garoto. Mano, quem você chamar de garoto, cara? O que eu deveria chamar? A midget? Como se chama de garoto? Garoto. Sim, garoto funciona. Mano, machucado. Mano, machucado. Bicho, sai daqui. Hum, olhe bom. O que está cozinhando? Onde está eu? Mano, só relaxa, ok? Mano. 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 Minha esposa ama essa coisa, cara. Ha, ha, ha. Mas é uma sopa. Mas é uma sopa pra nós. Mas é uma sopa. Tem um treinador que vai fazer uma desabastada, apenas no caminho. E tem uma, como você diz, um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Para você, cara. É um pequeno, 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 cara. É um pequeno. Oh, cara. Tente não matar nenhum dos policiais mais respeitados. Por favor. O crime certamente já passou desde que você chegou, cara. Ha, ha. Só fazendo minha parte para a comunidade. O seu treinador vai estar lá em 5. Que isso, cara. Os policiais aí, mano. Dá um nojo deles, velho. Dá um nojo deles, velho. Dirija o picape do Ryder até o trem de munição. Você drija, CJ. Veja como você perdeu o driver e tudo. Ah, não é a sua picape de novo. Não me dê um tempo difícil sobre a minha picape. Eu não tenho energia para ela, cara. Então, não vá rodar o carro e nos derrubar em fogo, então. Ah, eu não me dê a sua picape, cara. Boa. Significa que você se concentra na rua, então. Ha, ha. Você gosta de dar um homem difícil? Estou tentando manter meus policiais vivos, né? Estou tentando magar eles a morte? É, vamos lá. É o meu plano, tudo bem? É o meu plano, tudo bem? Nossa, parece que uns balas do norte. Estão tentando magar eles a primeira vez. Aieiei! Calma, calma. Agora chegam os balas. Nossa, lembra dessa missão, velho. É tiroteio total. Eu tenho alguma coisa boa aqui? Será que não, velho? Parece que o Team Team Pony pôr em cada gangue no centro do norte. Mano, nós vamos fumar esses balas do cão. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Vamos pegar o trem, CJ. Fechou? Vamos levantar. Sobra na traseira do trem. Esse GTA aqui, ele tem mais mecânica, né, cara? O que é isso? Calma, cara. Nós vamos estar lá atrás de você. Tem que largar as caixitas para o Ryder, mano. Tô de busca, cara. Como é que eu jogo? Nossa, desculpa. Eu tenho isso. Oh! Pega aí, meu senhor. Boa, cara. Uza! Oh, sim! Nossa, cara. Desculpa. Outro. Ok, CJ. É tudo que eu queria. Olha o meme aí, cara. Eu fui no carro e atrapalhar, gente. Outro. Mano, nós temos uma vez na nossa tela. Que delícia, hein? Alguém sabe me dizer se faz diferença eu ter acertado todas as caixas com o Ryder aqui ou não? Que delícia, cara. Ai, sai fora. Meu Deus, mano. O cara quer me matar, velho. Vamos com calma. Galera. Missão da hora, hein? A missão é tão da hora que vocês tem que deixar um like aí no vídeo. Se inscrever no canal se não estão inscritos ainda. Vamos com essa série do GTA Sanders que ela é demais, galera. Ela é demais, demais, demais. Mas... como que vamos? Mano, meu amigo. Seu coisa foi forte. Sim, você também, meu amigo. O LB está vindo para as caixas de mal. Ok, eu deixei. Para a vida, CJ. Para a vida, você ouviu? Para a vida. Para a vida. Missão cumprida. Galera. Vamos recuperar nossa vi... Eu não apertei para pular, mas beleza. Vamos recuperar nossa vida aqui na casa dos Johnson's. Casa dos Johnson's. Beleza. Eu vou aproveitar para ir lá em cima. Tem um spray aqui em cima, não tem? Aqui. O sprayzinho e a câmera. A câmera não dá porque é no lugar do spray. Faz sentido. A gente já pega o sprayzinho, que a gente vai ter que fazer os pistes, né, galera? Então, quanto mais spray a gente tiver, toda oportunidade que eu tiver, eu vou passar ali e pegar. Beleza. Vamos lá. Mais uma missãozinha do Ryder. Sou o Ghetto. Roubando o tio Sam. E aí, Ryder. Rhyder. 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 Que isso aqui? O cara bugou, velho. Sensacional. Suba na empilhadeira, agora a gente vai ter que Everyone las prender as caixinhas. Posicione o Garfo embaixo. E como é que eu subo isso aqui, velho? Vé, han. Aqui, ó. Ô, Delicia. Segure para olhar para esquerda ou direita. Direita. Isso aí eu não preciso, não. Que isso, cara. Ah, mas não... Ah, agora abaixou. Tá, agora entendi. A gente clica no botão uma vez pra baixar e pra levantar, velho. Beleza. Nice. Cara, na minha cabeça tinha mais caixas nessa missão aqui, velho. Será que eu tô ficando maluco? Com só quatro mesmo? Relaxa, Ryder. Relaxa, relaxa, relaxa. Falta mais uma, cara. Mais uma, não. Falta mais de mais uma. Falta três. Só que realmente, eu não tô entendendo. Eu lembro de caixas nas prateleiras. Negócio assim, mas não tem nada ali. E agora? Cara, essa missão... Ah, aqui as caixinhas. Mas não era do lado de fora essas caixas aqui, não, galera. Eu não sou tão doido assim, não, velho. Pra não me esquecer disso. Beleza. Calma, calma, Ryder. Só mais uma, meu querido. Aê, meu querido. Tá tudo certo, meu curandão. CJ, vá para frente e drive-se por aqui. Aí agora é... Não, isso aí é zoado pra caralho, velho. Porque agora ele vai ficar jogando as caixas nos malucos, mano. Daí, tipo, pra que a gente pegou as caixas se tu vai ficar jogando as caixas nos malucos, velho? Né? Falta respeito. Ah, tá. Se eu buzinar, o cara joga caixa, velho. Mas não precisa jogar caixa, não, mano. Não precisa jogar nada, não, velho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu sou um ninja. Eu sou um ninja, galera. Você não quer nenhum problema. Eu mantenho isso real. Você não saberia se ele vier e te atingiu. Essa coisa foi chata. Chata? Mano, essa coisa foi chata. Mano, você diz que você está desprezado para os homens, mas tudo que você faz é desculpar. Mano, quase que eu capotei esse caminhãozinho. Aquela curva ali, ó. Deu duas curvas junto. Deu tilt. Caraca, velho. Missão cumprida. Nice. Beleza. Galera, vamos dar uma passada na academia. Academia, né? Academia, academia. Academita. Vamos lá. Vamos lá que a gente ganha musculation. Caraca. Eu jurei que essa missão ia falhar, mano. Porque estava dando muito ruim ali, tá ligado? Estava dando muito ruim. Que bom que eu estava errado. Vamos que vamos. Pô, mano. Agora até toquei de uma coisa. Tem que deixar no verdinho, pô. Grove Street, meus amigos. Tinha me esquecido. Foi mal, guys. Foi mal. Vamos lá. Levantar peso. 160 quilos. Eu só faço esse aqui, cara. Só faço supino. Eita. O que eu tenho que apertar mesmo? Aperte... Tá. Tá. Aí, meus amigos. Musculatura. Vou fazer 10 aqui, mano. E aí, eu parto para o outro aparelho. Até para ficar diferente aqui, né? Porque eu estou usando sempre o mesmo. Fica meio zoado, cara. Vamos lá, CJ. Vamos fazer o outro aparelho, cara. Dá para a gente fazer aqui. Dá para fazer besteira e bicicleta? Dá para fazer. Nem lembrava disso. Vamos fazer isso aqui, ó. 55 quilos. Em cada mano. Ó. DJ forte. Bíceps. Aqui é para ficar com o bíceps como? Daquele jeito. Olha aí, galera. Agora está jóia, hein? Ô, nosso DJ está ficando bombadão já, cara. Atingimos o limite por hoje. Está ótimo, galera. Está ótimo. DJ bombado. Nice. Era mais difícil antigamente, mano. Eles deram uma boa facilitada nessa academia aqui. Porque se você colocasse um peso muito acima do que você suportava, no controle era impossível você... Você conseguir levantar. Agora no PC, porque jogava com o mouse, tinha que ficar clicando com o mouse. Era muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Aí, tipo, dava para fazer isso aí. E agora dá para fazer de qualquer forma, né? Eles adaptaram para o controle e também consegui fazer isso. Pelo menos é o que eu me lembro, né, cara? Posso estar falando besteira aqui. Mano, que bagulho bizarro, viu? Que bagulho bizarro, cara. Com licença aí, meus amigos. Eu preciso pegar o carro de vocês emprestado, sim. Mas é só por um momento, cara. Eu preciso fazer umas missões aí e tal. Está ligado? Meu Deus, velho. E o pior é que esses lombinhos, eles tinham no jogo original também, cara. Mas é algo que, né, poderia não ter. OG! Chegamos aqui no OG. Vamos que vamos. Meu Deus, estou tomando bala. Caraca, velho. As rimas do Mad Dog. Meu Deus, meu Deus foi frio. Ei, o que está acontecendo, Lowe? Ei, cara. O que está acontecendo, cara? Ei, cara. Você nunca pensou em conseguir um escritor para te ajudar com essa coisa? Sim, eu já. Mas quem, homi? Quem? Nossa, eu não estou no rap game. Eu sei que isso não é meu negócio. Mas, vamos ter que pensar em algo. Mano. Como se eu tiver alguém que escreva algo para mim, só que eles não sabem disso? O que? Eu acho que eu só posso encontrar um escritor de Deus. Eu become o reciter, o alivador, o alivador. Mad Dog's rhyme book. From his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Mano, você disse que você ia ajudar, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. All right. Mano, eu vou fazer qualquer coisa, homi. Eu sinto a isso. Ok? Mano, a zima desse cara é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, velho. E vai roubar o Mad Dog ainda, cara. Eu não acredito que eu fiz parte disso. Depois a gente, né, acaba virando amigo do cara e tudo mais, mano. Porra, sacanagem, velho. Vá para a mansão do Mad Dog. Se essa missão for a que eu estou pensando, ela não é tão simples não, galera. Então, eu acho que no caminho seria interessante passar em uma munição. Não tem... Ué? Não tem nenhuma no mapa marcado? Essa aqui é a do Grove lá, mano. Só tem uma pistola. Precisava pegar um colete, cara. Será que é porque... Ó, mano. Que estranho. Será que é porque eu estou dentro de uma missão agora e daí não aparece? Mas daí por que apareceria tatuagem? Pizza? O negócio do frango? Estranho, galera. Estranho. Eu precisava de um coletinho para essa missão, cara. Isso é o que eu estou pensando. Ó, um negócio interessante. A gente se curou. Entrando em uma missão nova. Isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom, cara. Eu precisava de um coletinho, velho. Caranga, sobe isso? Claro que sobe, meus amigos. Claro que sobe. Como não subiria? Estou ansioso com essa missão agora. Que a gente vai ter uma boa ideia de como que estão as casas por dentro, né? Porque a do próprio CJ lá, dos Johnson's, ela ficou mais bonita, galera. Eles deram um rework bem bacana nela. A entrada principal fica do outro lado da mansão. Beleza. Cara, eu realmente precisava de um colete para essa missão aqui, eu acredito, velho. Porém, que eu estou pensando que a gente entra no chillzinho e tudo mais? Vamos ver. É essa mesmo, hein? O livro de Rimas está no estúdio de gravação do Mad Dog. Os seguranças particulares do Mad Dog estão patrulhando a mansão. Não use armas para chegar até o livro de Rimas ou eles serão alertados. Roube o livro furtivamente. Tá, a gente tem a opção de furtivo, então. O primeiro guarda não vai te ver. Significa que você pode chegar a trazer ele furtivamente com uma faca e tal, tal, tal. Tá, beleza. Não era bem essa a intenção, né, velho? Ahn... Não sei se eu me mato aqui, cara. Cara! Apareceu ali. Vamos lá, registro. Para matar o guarda furtivamente, aproxime-se devagar enquanto mira nele e aperte L2. Tá. Tá. Tem que ir mirando. Eu não sabia, mano. Eu não sabia. Sério os problemas. Pra mim, atrás dele, não? Caralho, velho. CJ Lampião, cara. Diga que você vai pra esquerda. Isso, garoto. Vamos seguindo o rapaz, ó. Joia. Joia, galera. Tem um guarda-caminho. Procure uma área com sombra. O cara não vê o CJ na sombra, não? Meu Deus, galera. Ai, meu Deus. Ih, rapaz, fodeu. Ai, morri. O cara da direita me viu. Não adianta nada a área com sombra, cara. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Pelo menos agora a gente não vai perder vida pra esse corno aqui, velho. Aí, ó. Agora sim, mano. Eu não lembrava como era. Não lembrava, não lembrava. Tá, eu já vi isso aqui, cara. Atividade nota mil agora, hein? Será que eu consigo matar furtivo os caras que estão caminhando, velho? Ou será que não tem como? Eu até tô meio curioso, velho. Beleza. Tem que entrar e ficar lá no fundão, mano. Estamos no fundão. Engraçado que agora os ícones ali do mapinha mudou, mano. Tavam os ícones mais bonitinhos, né? Os inimigos. Será que é porque eu morri? Passemo. Passemo bonito, hein? Academia do Mad Dog. Se você passar diretamente de frente ao guarda, ele vai te ver. Ele vai te ver. Como é que eu posso refratar o meu corpo tão ruim? Tanner, você vai te ver. Tanner, você vai te ver. O que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus, o que que tá acontecendo, galera? Bom, pegamos um coletão aqui, pelo menos. Passei pelo cara aqui, ó. Mótrochão. Mótrochão, cara. Como que aquele maluco me viu, galera? Essa que é a questão, né? Por aqui que eu vou mesmo? Tá. Tá morto o rapaz. Dropa arma pra mim, mano. Não dropa arma pra mim, cara. Saia da mansão e leve o livro de Rimas para o de Loki. Você já pode usar armas livremente agora. Ah, vamos ver o que dá pra fazer, né, galera? Tá, isso é bom. Ai, ai. Caraca, mano. Sacanagem do caramba isso aqui, velho. Vou pegar a pistola aqui. Vou mirar na cabecita, na cachola. Não consigo, velho. Mano, eu tenho uma dificuldade. Tem que diminuir isso aqui, ó. Eu tenho uma dificuldade, galera, com... Com sensibilidade em controle, velho. É incrível. É muito difícil mirar onde você quer mirar, velho. Muito difícil. Mouse e teclado é uma delícia, né, cara? Pelo amor de Deus. Ih, rapaz. O cara me viu. Tá vindo pra cá, malandrão. Vai tomar uma use na cara, velho. Desistiu? Desistiu. Beleza. Todo mundo morto. Dá pra vazar. Cara, foi mais fácil do que eu esperava, mano. Era essa missão que eu tava pensando mesmo, mas sem o coletinho ali eu teria morrido, né? Provavelmente. Se não tivesse coletinho pra salvar, ia dar ruim. Da hora, da hora. Vamos de bike? Vamos de bike, vamos de bike. Ihuuu! Desce o morro agora da casinha. Caraca, mano. Caraca, velho. Mó e ruim dirigir isso aqui. Pilotar? Sei lá, eu. Vamos de bike, vamos de bike. A gente aumenta aí nossa... Nossa senhora! Capotei! Pra que que eu vou empinar também, cara? Pelo amor de Deus. O GTA 3 tá saindo mais fluido que esse aqui, gente. Ok, mano. Ah, tá. Só dá pra empinar. Agora entendi. Tamo empinando bonito aqui, hein? Nove segundos empinando, cara. Esse foi feio, esse foi feio. Chegamos. E aí, Loco, eu tenho o que você quer. Holmes! Você é um arroz, cara! E aí, eu vou te acompanhar mais tarde. Por favor, Holmes! Cabuloso! Bom, a gente vai ajudar aí o cara nas rimas agora, pelo menos, né? Mas então, galera, é isso por hoje. Se vocês curtiram a gameplay aqui do GTA San Andreas, deixa o like, se inscreva no canal também, se vocês não estão inscritos ainda. E próximo episódio, a gente continua aí com as missões e tudo mais. Tamo junto, guys. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! E aí